Ela sentiu saudades, ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sentiu saudades, ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor Quem sabe que ela chorou Ela chorou de amor Ela chorou de amor Ela chorou de amor Ela chorou de amor E por telefone ela pediu perdão E eu a perdoei Pra não vê-la chorar Quando a gente ande Ela chorou de amor Ela chorou de amor De quem que ela chorou De quem que ela chorou Eita, velho Agora eu tô arrumando o satanás Ah, velho Pega uma água aí, velho Não, Missus Pega uma água pra mim ali No carrinho ali, ó Ei, meu amigo Pega uma água aí, meu amigo Ô, meu amigo Pega lá, Missus Pega uma água pra mim, Missus É agora, é agora Pega uma água Vou chamar o clássico de bala pra dançar Oi Pega uma água aí, meu amigo Cadê as palmas do pessoal Pega, pega Jamba, Jamba, Jamba Ei, meu amigo Jamba, Jamba Se joga, meu amigo Se joga, meu amigo Eu tava na balada com meu parceiro Passou uma novinha e ela viscou pra mim Tudo me perguntou e aí, meu tempo agora Eu olhei pra ele e respondi assim Olha, mamãe, que é mamãe Eu vou ter mais feito, imagina uma novinha Bonitinha desse jeito Mamãe, que é mamãe Eu vou ter mais feito, imagina uma novinha Eu disse, bisque, bombom Bisque, perdão Bisque, peitão Ai, meu Deus, que mulher Bisque, perdão Bisque, bombom Bisque, perdão Ai, meu Deus, que mulherão Bisque, perdão Bisque, perdão Bisque, perdão Uuuu Eu disse, eu tava na balada com meu parceiro Passou uma novinha e ela viscou pra mim Tudo me perguntou e aí, meu tempo agora Eu olhei pra ele e respondi Eu olhei pra ele e respondi Eu disse, eu tava na balada com meu parceiro Passou uma novinha e ela viscou pra mim Tudo me perguntou e aí, que eu olhei pra ele e respondi Olha, mamãe, que é mamãe Eu vou ter mais feito, imagina uma novinha Eu vou ter mais feito, imagina uma novinha Eu vou ter mais feito, imagina uma novinha Bonitinha Eu disse, bisque, peitão Bisque, bombom Bisque, perdão Ai, meu Deus, que mulherão Bisque, peitão Bisque, bundom Bisque, perdão Ai, meu Deus, que mulherão É droga, tô com ele, boleto, bebê É Eloísa Mato A vizezinha do Vizeiro E chama, 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 chama E chama, chama, chama Vem moreno, vem moreno, vem, vem Vem, vem E dorme Vai, vai, vai Chama, chama Vai no balançar, tá, Moreno? Vai! E come, oh, oh! Vai no balançar, que eu vi, hein? Vai, Moreno, vem dançar, chega! Vai! Fica amor, amor, Fica de sabor, vai! Fica junto, que ririgou, Me amarrou, Pois tem seu, Seu sabor, que me agrava, Eu quero levar o teu agora, por favor! Fala com o balançar, Fica de sabor, vai, galera! Vai, vem, vai lá! Vem dançar e só de... Vai, vai! Onde mais tem você, Como o amor é melhor! Vai, Moreno, vem dançar mais dela! Vai, mulher, vai, mulher! Vai, galera! Quando vai montando, você diz... Chama! Chama, chama, chama! É de fortaleza, tira aí, André, Tira aí, André, tira aí, Tira aí, vamos lá, vamos lá! Eita, Moreno, a bota vai descer, Moreno! É de fortaleza! Chama no bisão! Bora, moçada, que eu vi, hein? Vai! Eita, amor, por favor! É um desabote! E caixa um domingo, Vou me amarro! Gente, se puder colaborar com a minha caixinha, Que Deus abençoe! Oh! E agora, vai, vai! Vai, não é bom, Quando você diz... Oi, oi! Oi, vem, vai lá! E dançar, Pode propor! E onde mais tem você, De comigo, O amor é melhor! E tem que abraçar cheio de medo! Vai, Moreno, vai, Moreno! Vamos, vamos, vamos! Quando você diz... Para aqui, vai! Chama! Chama no bisão, chama! É de fortaleza, senhora! Vai, Moreno, dança aí, mulher roxa! Alô, só! Olha, galera, que é de fortaleza, senhora! Gente, se puder ajudar na minha caixinha aí, ó! Deus abençoe, galera! Ajuda eu com a minha senhora! É de fortaleza, senhora! Vai, galera! Vai! Fica, amor, É bom, É de jantar! Fica junto, Que quando me amarrou! Vai, galera! Hoje deixei, Teu sabor, E me atrai! Vai! Só não é bom, Quando você diz... Vai, hein, vai! Vai! Vai, vem, vai lá! E dançar, Sábio com... Vai, galera! Bom demais ter você comigo, O amor é meu! E pegar, Abraçar, Cheio de beijo! Vai, galera, ouvir! Vamos lá, então! Vamos, você diz... E vai, hein, vai! Chama, chama! Vai na craia, vai na craia, vai! E balançar! E come! Bora, moçada, que é o Rio! Quem que puder ajudar eu na minha caixinha aí, Deus abençoe, ó! A galera que puder colaborar com a gente aí, viu? Obrigado de coração, que Deus abençoe! Vamos levar em sucesso ao vivo! Para, meu filho! Vai! Eita, tem a rua! Vamos bater mais uma música dos barões aí, meu filho! Vai, coveiro! Que agora o pau vai quebrar! Daqui a pouco tem Luísa Matos E meu amigo Diego... Ai, cachaceiro infeliz! Quebra, quebra! Ela sentiu saudades, ela me ligou, e por telefone ela chorou, chorou, ela sentiu saudades, ela quer voltar, e por telefone eu vi ela chorar, ela chorou de amor, e que que ela chorou? Olha o cachaceiro, vai cachaceiro, vai cachaceiro, vai cachaceiro, chora cachaceiro, que ela vai e volta! Ela chorou de amor, ela chorou de amor, e que que ela chorou? Silvano Uno, meu amigo, o canal dele é bom demais, vai Silvano! Lá chorou de amor, chega pra cá meu amigo, que a mulher chorando, de amor é bom demais! É reprindo! Mariana dança com teu marido, mas quer dançar comigo, Mariana? Ele não deixa não, ele não deixa não, né Mariana, é casada! Ela disse que sofreu, sofreu de solidão, e por telefone ela pediu perdão, e eu a perdoei, pra não vê-la chorar. Quando a gente ama, é lindo perdoar, ela chorou de amor, e que que ela chorou? Ela chorou de amor, ela chorou de amor, nós vamos dançar casca de bala, nós dois, depois dessa, viu? Vamos chorar! Ela chorou de amor, ela chorou... Eita, quer dançar casca de bala, quer? Tá preparada? Presença da cantora Luísa Matos, e eu esqueço o nome dela ali, que é inglês. Vem aqui falar, achei que é inglês, eu não sei, eu estudei pra geometraria lá na Paraí, João? João Guiê, João Guiê, vai cachaceiro, que agora o povo vai cá de aveia, bicho, tu mais provérbio, hein? Vamos dançar, galera! Vamos mexer o esqueleto hoje! A vaquejada começou, os paredão tocando, as meninas tudo olhando, querendo me tocar. O celular não sai da mão e o copo na boca, o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar. A cor é grande, não enfoca, mas chama na canhata, puxa o rabo, o cardigata, a lindinha tem ganho. Novinha, me escuta, sai logo desse pressa, quando tá aqui no meu trabalho, vamos ali fazer. Monta logo, vai! Monta logo, vai! Tem que ir falando, rebolando, e não dá rápido, papai. Monta logo, vai! Monta logo, vai! Tem que ir falando, e não dá rápido, papai. Monta logo, vai! Monta logo, vai! Tem que ir falando, rebolando, e não dá rápido, papai. Monta logo, vai! Monta logo, vai! Tem que ir falando, rebolando, e não dá rápido, papai. Pra quem quiser ajudar aí na caixinha, um fixo, ajuda aí a gente, André Luiz. A laquejada começou, os paredes vão tocando, as minas tudo olhando, querendo me conquistar. O celular não sai da mão e o copo na boca, o vaqueiro, o capa louco, vai escolher. O cloregante não enfoca, mas chama na canhota, puxa o rabo, o cardigata, a lindinha tem ganho. Na minha lei, escuta, sai logo, desci, e manda aqui no meu cavalo e vou ali. Monta logo, vai! Monta logo, vai! Tem que ir falando, rebolando, e não dá rápido, papai. Monta logo, vai! Monta logo, vai! Tem que ir falando, rebolando, e não dá rápido, papai. Sim, monta logo, vai! Monta logo, vai! Tem que ir falando, rebolando, e não dá rápido, papai. Monta logo, vai! Monta logo, vai! Tem que ir falando, rebolando, e não dá rápido, papai. Vem no suíço, bebê Pega, pega E chama, chama, chama na tensão É pra tocar, é pra tocar, é pra ir Ajudando aí na coxinha, gente Vamos ajudar aqui Obrigada, gente Pra quem quiser me seguir nas redes sociais Eloísa Matos Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser boa tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu já amo É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser boa tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu já amo É dançar forró beijando E pega, 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 pega E pega e pega, pega e pega E gelar no viseiro Uh! É Eloísa Matos Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Eu quero dançar com ela beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Eu quero dançar com ela E só pra tu rozeira Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Na outra semana eu tenho sem raiz A melhor coisa do mundo eu já amo É dançar com ela beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Na outra semana eu tenho sem raiz A melhor coisa do mundo eu já amo É dançar com ela beijando Me ajuda aí na caixinha, gente Beijando, beijando Obrigado! 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 Se namora fosse bom Ninguém tava solteiro Pra quem pega só uma? Se eu pego o mundo inteiro Se namora fosse bom Ninguém tava solteiro Pra quem pega só uma? Se eu pego o mundo inteiro Se namora fosse bom É pra tocar no faredão bebê Eloísa Nato Tá todo mundo dizendo Tá na hora de casar Quer esse amor dá pra lá Quer esse amor dá pra lá Tão dizendo que o guerreiro tem que se aposentar Quer esse amor dá pra lá Quer esse amor dá pra lá Quando é que eu vou viver a sexta-feira sem levar Sem as viradinhas Sem as taxas Aliança no beijo Só se for pra brigar Me amar lá e o que? Como nada se namorasse ou Grava pra mim Grava aqui pra mim Grava o teu e meu Dá pra dar o doido Dá o papo Dá o doido E se o amor fosse bom Ninguém tava sorteio Pra quem pega só um Se eu pego o meu bebê O seu manchão Vem me dizer Uou, uou, uou Pessoal que tá gravando aí Falei, qual é que eu tenho Se eu não quer só Vai Eu tava na balada com meu parceiro Vota a voz, mano Vota a voz Vota a voz Vota a voz Vota a voz Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que mulher Sama, chama No beijo Vem o juiz Vem o juiz Vem o juiz Eu tava na balada com meu parceiro Dutu Passou uma novinha E ela pisca pra mim Eu dou-me Pega a corinha E tu tem coragem Eu olhei pra ele Olha que eu tava na balada Com meu parceiro Dutu Passou uma novinha E ela O quê? Eu dou-me Pega a corinha E tu tem coragem Eu olhei pra ele Olha Olha Eu vou ter pós-espero Imagino uma novinha Bonitinha desse jeito Mamãe, minha mamãe Eu vou ter pós-espero Imagino uma novinha Bonitinha desse jeito Vem o juiz 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 Cadê o celular dela com as músicas? Se eu for ganhar a mulher desse jeito, eu nunca vou ganhar, porque chama de satanás. Tá com saudade do beijo gostoso, sentiu o seu corpo no meio. Namora a distância da saudade, se tu me ama, muda de cidade. Vai galera, prova que me ama. Vamos gente, Mariana, arruma a mala, vamos lá pra casa menina. Pega o Guanapara e vem, pega o Guanapara e vem, cuida de mim que eu cuido. Eu vou pegar minha velha aqui, que essa tá mais quente, é brincadeira, é brincadeira. Pega o Guanapara e vem, é bonito, tá aposentada já, né, aposentada? Então pronto, é aqui mesmo, chega no lugar certo. Vai! Eita danada, tá vendo, Mariana, se eu não quis, arrumei uma aposentada, vamos lá. Segura, brincadeira, viu meu amor? O aposento é seu, não é meu nome, não fala. Tá com saudade do beijo gostoso, sentiu o seu corpo no meu. Canta, vai! Namora a distância da muita saudade, se tu me ama, muda de cidade. Pronto, ó gente, o cantor americano, cê vão ver, viu, daqui a pouco, viu, o bicho canta, viu. É os cão chupando manga, né, meu amigo ele, viu. Você é de passar fome essa magreza, hein. É que o Guanapara e vem, é de passar fome, vamos. Tá com a música do jeito aí, pra cantar logo? Ó gente, vocês vão ver esse cara o tanto que ele canta. Canta aquela que cê cantou com dor de sujo. Deixa ele cantar um, ele vai cantar uma só, uma só pra você entrar. Deixa ele cantar uma aqui, uma. Uma, venha, venha, meu filho, venha, bota o telefone aí, gente. Vou chamar esse menino aqui pra cantar uma música aqui internacional, canto demais, viu. Vai, vai, vai minha balarinha, vem coisa linda, vem. Vem dançar comigo aí, vai. Eita, minha balarinha aí, ó. Vai, vai, vai. O menino de vovó vai deixar vovó. O menino de vovó vai deixar vovó. Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó. A casa de vovó só nasceu de matelada. Chega sexta-feira, vamos beber dobrado. Vovó se preocupa com a farra do netinho. Fica lá na calçada só dizendo assim. Menino de vovó vai deixar vovó, vai deixar, vai deixar. O menino de vovó vai deixar vovó. Vai, 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 vai. Olha o menino de vovó vai deixar vovó. Vai deixar, vai, vai deixar. Menino de vovó vai deixar vovó. Oi, galera. Menino de vovó. Minha balarinha é a coisa mais linda do mundo, gente. Quem não gostar de criança, não gosta mais de ninguém desse mundo, né, gente? Olha a moçada que eu vi. Oi, o trem. É o ettinho. O menino de vovó vai deixar vovó. vai deixar, vai deixar vai deixar vovô vai deixar vovô chama chama o menino de vovô vai deixar vovô vai deixar vovô vai deixar vovô chama vovô é, alegor vir chama no piseiro bota pra subir que tá sendo a contramão bota, tem mais sucesso Vamos lá, quem gostou, bate palma aí, gente, Deus abençoe. Obrigado, a menininha vai que vai. Eita, correio, eu tava na balada com o meu parceiro Dudu. De repente apareceu uma novinha e falou assim, alemão. Alemão, tu tem coragem? Eu falei, coragem eu tenho, só não tem sorte. Chama no piseiro. Bora, moçada, que é o rei. A porta do cemitério já abriu, olha aí. Olha que eu tava na balada com o meu parceiro Dudu. Passou uma novinha e ela viscou pra mim. Dudu me perguntou, e aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim, olha que eu tava na balada com o meu parceiro Dudu. Passou uma novinha e ela viscou pra mim. Dudu me perguntou, e aí, tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi, olha mamãe, que é mamãe, é uma meia que foi no espelho. Imagina uma novinha gostosinha desse jeito. Mamãe, que é mamãe, é uma meia que foi no espelho. Imagina uma novinha, vai, vai. Vai, isque e peitão, isque e fundão, isque e peitão, vai matar o alemão. Isque e peitão, vai, isque e peitão, vai, isque e peitão. Ai meu Deus, que mulherão. Chama, chama, chama. É alemão da pisadinha, é de fortaleza. Risque-jogues. Bota pra descer, meu filho. Vai, galera. Vai, chama, chama, chama. Eu tava na balada com meu parceiro Dudu. Passou uma novinha. E ela, ó. Eu tô e pego, tô e ia, ói, ói, ói. E eu olhei nessa mora, vem. Olha que eu tava na balada com meu parceiro. Passou uma novinha. Mexem nada esses meninos agora. E eu não tô e ainda tem coragem. E eu olhei, vai, galera. Vai, mamãe, que é mamãe. Ei, imagina uma novinha, sozinha desse jeito. Mamãe, que é mamãe. Eu mamei quando... Ei, imagina uma novinha, sozinha. Vai, galera. Isque e peitão. Isque e bundão. Vem, morena. Isque e peitão. Vem, vem. Vem, dessa mulher, vem. Isque e peitão. Ai meu Deus. Chama, galera. Chama no piseiro. Eita, morena. Vai. Chama no piseiro que eu vivo. Ora eu vou sair daquele bom da pisadinha ao vivo. Vai, galera. Volta pra descer. Vai. Chama no piseiro ao vivo. Vai, morena. Dança aí, dança aí. Vai. É de fortaleza esse arávio. Eita, tem. Bora rocha. Caruaru. Caruaru aí. Dança aí mais ele. E parei só pra mandar um CD aí, gente. Vamos lá dentro. E aí E aí